Salve galera, que é o Chido mais um vídeo. Mais uma vez vamos ver as skins do Pet. A primeira coisa que eu vou mostrar é o evento Color Forge Prism of Souls. Faltava uma única skin e chegou ela, que é a skin do Kukulkan Shadow Serpente. Vem o Kukulkan, vem um tema de música e um tema de cor aqui. Dá o mesmo esquema e ele vai ter várias e várias cores aqui, pra você editar e jogar de acordo com a sua preferência, ou se quiser ficar trocando. Bem bonitinho a skin. Fiquei um pouco triste que feia pro Kukulkan skin, porque o boneco tá meio memes. Mas é isso, ó. Vamos ver o Kukulkan in-game agora. Vamos lá ver o Kukulkan in-game. Eu tô usando a cor padrão dele, que é a cor da skin. Aí pode usar várias cores, que é a vontade, né? Vamos ver o básico dele. Número 1. Eu gosto de efeitos roxos. Fica bonitinho. Número 2. Ok. Número 3. Barulhenta pra caralho. Fica bonitinho o efeito da 3. Um furacãozão roxo. Com preto. Com rosa. Com azul. Acho que com cada tema de cor que você coloca, você muda a cor do furacão também, né? Das suas skills. Isso é legal do evento. E por último, a ultimate do Kukulkan. Ué, roubaram o som? Eu achei que essa skin seria pra Tiamat também, mas isso foi pro Kukulkan, infelizmente. Pra Tiamat ser god, hein? Cortaram o som da minha ult, por resto? Ó tá. Tá no modo silencioso. Então, essa é a skin do Kukulkan. Vamos ver o base pack dela. Achei legalzinha. Daria uma nota de 6 de 10 pra vocês aqui, mais ou menos. É, um 6. É uma skin legal, mas nada demais. Então é isso. Essa foi a primeira skin do pet. Bora ver a próxima. As próximas skins vão ser do evento Karon's Journey. Karon's Journey Event. Um segundo. Foi mal, foi telecoma, né? É, Karon's Journey Event vai ser um evento com várias skins. Pra comprar, pra roletar um baú é 400 gemas. Pra comprar skin direto Jesus, que coisa feia é essa, é 800. E pra comprar tudo quando lançar o evento. E pra comprar tudo quando lançar o evento é 2.400. Cada semana que passa, vai ficando mais caro. O preço original é 8.200 gemas, tá? Tá, vamos lá? Temos o Poseidon. Oros. Tem um bundle do Oros com Jump Stamp. Tem um bundle de Global Emote com Avatar. Aí tem a Shell, o Hatman, o Thor energético e o Atlas Solar Vanguard. Então, vamos comprar tudo aqui. Se você conseguir pelo menos 4 itens, você ganha um baú. E se você comprar 8 itens, você ganha uma skin Unlimited do Bacos. Vai ser uma recola de uma skin que ele já existia, né? Então, bora comprar tudo e ver tudo em game. É, vamos lá. Robo Emote. E Jump Stamp. Pega a minha cachona, cuzão. Ô, louco. Vamos lá. Poseidon menstruação. Ou suco de groselha, sei lá. Básico dele. Tá meio rápido, né? Parece o básico dele. Número 1. Tá meio lento o número 1 dele. Parece. Dá essa impressão. Número 2. Número 3. Meio feio esse refeito. E por último, a Ultimate dele. É um Kraken rosinha, né? O vermelho. Tá, essa skin ficou estranha, velho. Eu não tenho perna. Como é que ele dança? Não, ele dança sem as pernas. É, eu não curti essa skin aqui, não. Bora ouvir o voiceback dela. Tá, estranho. Esse aqui eu daria mais que um 3 de 10 pra vocês que virem aqui. Então, Poseidon, bora pro próximo. Vamos lá. Vamos ver a Echelle. Isso aqui ficou estranha dela. Não gostei muito. Ela não é mais LGBT, a Echelle. Ela tá neutra aqui. A 1. De novo a 1. É bonitinho, vai. A 2. Mudou alguma coisa na 2? A 3. Perdeu as cores. E a Ultimate. É, eu comecei bem mais ou menos. Por causa que eu prefiro a padrão do que a skin em si, acho que é meio estranho, né? O aspecto dela. É bom ter conhecido. Eu poderia estar procurando um aprendizagem. Cancela isso. Nós todos temos as fortes. E juntos, nós somos inestimáveis. É, achei uma skin meio fraquinha. Daria a nota 5 de 10, 4 de 10, 4 de 10. Sei lá. É, achei estranho o fato dela ter uma touca, mas não ter os braços de fora, tá ligado? Sei lá. Então, essa foi a Shell. Bora pro próximo. Ó, combinou meu back com a skin. Vamos ver aqui agora o Thor. Que ele é simplesmente uma lata de energético. E tem uma cabra aqui. As cabras do Thor. Mano, eu sou simplesmente uma lata de energético. Simplesmente. Vamos lá. Ele é dandinho com o martelo, meu filho. Tá. A1. O barulho legal até. Pera aí. Ele faz o barulhinho de... Tá ligado? De... De latir e abrindo. A2. É, só recordar do A2 padrão, né? Na real, é de uma outra skin dele ter esse efeito aqui, sim. A3. Verdão muda muita coisa, não. E por último, o Ultimate. O barulhinho da... Da latinha abrindo, velho. Mano, você sabe que eu não sou muito fã de skin de comida. Mas é essa que ficou... É essa que ficou legal. É essa que ficou legal, pô. É essa que ficou legal de verdade. Tem especial? Tem especial. O pezinho! Olha o pezinho! Tá bom, tá bom. É... Tem dancinha diferente? Não, é a mesma coisa. Agora ver o aspecto dele. Tá. Essa aqui eu tenho que admitir. Essa aqui foi uma boa skin. Eu daria um 8 de 10 nessa skin aqui. Dá um... Esse foi o Thorzão. Bora pra próxima. Vamos ver agora a skin do Atlas. É legal ele em game. Eu tinha achado o kart meio feio, mas em game tá bonitinho até. Vamos botar as cruzões dele. Vou ver a número 1. Vou botar e ver a passiva agora. Ok, legal. Número 2. Caralho, barulho legal. Mais uma vez. Agora a 1 com a 2. E a número 3. Mais uma vez a número 3. E por último, a ultimate do Atlas. Maneira, azulzona. Não tem especial. Bora ver o iceberg dela. Tá, legal esse skin. Skin não muito elaborado, mas legal. Eu daria um 7. Nota 7 pra esse skin do Atlas. 7 de 10. Bora pra próxima. Vamos ver agora o Horus. Skin do Horus. Popozudo. Bundudo. É um Horus humano, tá? Se não me reparou. É um Horus que não tem bico. Será um herói? Caldo, tipo? Número 1. Eu não curto muito o verde, qual é o efeito verde, então, sinceramente. Número 2. De novo. Vamos ver o número 3 aqui com os minions. Ó, fica um maizinho de, tipo, médico, né? Legal. E a ultimate dele? Nossa, fiz merda, né? Vai ficar pra... Tá, porra. Legal esse skin, viu? Curte esse skin aqui. É... Ouvi o voice pack. Tem esse especial? Não tem. O voice pack dele? Oi, say my name. Me lembrou um herói, sei lá. Parece, sei lá, o Hulk do... Boku no Hero, algo do tipo. Eu dou uma nota... 7, 10. Tá com uns 7,5. Vai. Quase 8. Um minutinho desse skin. Então, esse foi o Horus. O Horus heróizinho, que usa cropped. Bora pro próximo. Vamos ver agora esse do Hatchman. Que me lembra muito alguma coisa de League of Legends. O cabelo do Yasu e a roupa de alguma coisa de LOL. É o Hatchman que veio pro jogo errado. Bora, básicos dele. Número 1. Legal efeito zindão dele. Número 2. Legal o barulho que faço. Número 3. É, o Hatchman é um boneco simples, né? Então, difícil ter mais skin com muito efeito nele. Até isso é legal. E, por último, lá, Ultimate. Legal os efeitos da ult dele. Agora eu vou ver o aspecto dele. É, ok. Skin ok. Boazinha. Daria uns 7 de 10 pra essa skin aqui. Bora pro próximo e último do evento, que é o Bacchus. Vamos lá ver a skin que é o prêmio do evento, que é esse Bacchus verde aqui. Vamos lá. Número 1. Número 2. De novo. Ele cospe osso do Arroto dele. E a Ultimate dele. Ela vai ter o mesmo especial da skin original, não vai? Nem não tem especial. Que tristeza. E, bora ouvir o voice pack dele. Mano, a skin é muito boa. Só que ela é literalmente um... Uma recolor de uma skin que já era limitada antes. Que já tinha no jogo. E nem o voice pack mudaram. Mano, se fosse uma skin nova, daria uma nota tipo 8. 9. Talvez 10. Só que como é a skin reciclada, vai ter que cair na minha nota. 4 de 10 daqui. Muito reciclada. Muito reciclada mesmo. Então, esse foi o Bacchus, o prêmio. Ela, supostamente, seria a última skin do patch. Só que tem uma skin que vai chegar no bônus patch. Eu já vou mostrar. Só quero mostrar pra vocês a skin original, né? Pra quem não conhece. Você vê aqui no Bacchus. E vai em skins. Olha quem tá aqui. É literalmente a mesma skin. Só mudou que os efeitos são verdes. São verdes, olha. Mesma skin. Não mudou a animação. Não mudou... Não mudou o voice pack. Mudou nada, olha. Só ficou com um zoso pra fora e... E verde. A skin que tem aqui extra... É uma skin do Tsukuyomi. Que é essa skin aqui. Shinobi Slayer. Eu acho que ela vai ser de baú. Vou mostrar se tem algum baú aqui mostrando. Baús. Tem aqui, ó. É o baú Ninja Hideout. Vai ser o baú de 17 itens. Contém do novo é o Tsukuyomi. E... É... Jump Stamp e Recal Skin. Então, bora ver skin game agora. Vamos ver o Tsukuyomi. Antes quero mostrar o Jump Stamp. É a cara dele. E o emote global. Ih, não equipou o emote. Ah, não. Era Recal na verdade, né? Ah, uma shurikenzinha. Olha que dope. Bora ver agora a skin. Número 1. Não mudou muito, né? O efeito. Mesmo vice-pac. Talvez por ser uma skin que vai chegar depois... Não mudaram os efeitos ainda, né? Opa, a 3 mudou. A 3 tá vermelhinha. E a ultimate. É, então eu imagino que... A 1 e A 2 vai ter efeitozinho vermelho, eventualmente, né? Só que não vai mudar a cor dos efeitos, né? Isso é meio broxa. Pode pegar o padrão. Essa skin eu achei muito top. Achei que talvez vai ser a melhor skin Tsukuyomi do jogo. Mas como a gente não tá vendo os efeitos ainda com o vice-pac, eu vou dar uma nota mais baixa. Dá uma nota 8 barra 10. Se mudar os efeitos bonitinho, o vice-pac foi legal, eu coloco pra 9 barra 10. Muito boa. Então, agora sim. Toda a skin do patch. Se gostaram, se inscreve no canal, dá o like. E comenta aí quais skins vocês gostaram, não gostaram. E até o próximo vídeo. Falou! É nóis!